Essa nega tem jeito não, tu vai cair no pancadão Sai a sua laela, que tu não escapa não Calma, não precisa me bater à toa Miga, a gente tava só de brincadeira Vou te mostrar o que está acontecendo A sua cara eu arrebento, você não tem nem os peito Mexe esse caneco seco, vou te arregaçar Quando eu te pegar, você de quatro vai andar E suas costelas vou torar Chegue direto no queixo Agora te viro do avesso, não vai dar pra escapar Comigo tu não brinca que é pá 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 Agora você pode vazar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri